E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto, bem aqui no meu canal, o seguinte, ontem na madruga, e somente acabou saindo o sumáriozão, o resumo do capítulo 72 do mangá do Boruto, que será lançado amanhã, claro, sexta-feira, dia 19 de agosto. Vou fazer o apanhado geral, o que rolou no capítulo 72 como um todo, ok? E claro que esse vídeo vai conter spoiler, então fica ligado, hein? Bom, o capítulo 72 basicamente vai se iniciar com uma discussão entre Kawaki e Shikamaru, pois é, envolvendo o amado. De um lado a gente vai ter o Kawaki que vai estar tipo, ah, eu espero mesmo que o Cold tenha matado o amado, porque o que aquele véio fez comigo, implotou um karma ser o meu consentimento, não sei o que, eu quero mais é que ele morra. E de um outro lado teremos o Shikamaru que vai estar, não, o amado é útil para nós, não sei o que. Enfim, vai rolar essa treta que acaba sendo separada inclusive pelo Naruto, olha só, e sai Kawaki do capítulo. Aí não vai demorar muito para o amado ligar para o Shikamaru, literalmente, via telefone, tá ligado? Ele vai informar, não, não, tô bem, olha, aconteceu umas paradas aqui mega sérias, o Cold acabou tendo seus limitadores liberados, mas ele acabou fugindo, e com a pensação, acabei conversando os antigos aliados do Cold, a Eidel Demo, claro, a se juntar a nós em Konoha. Olha só que maravilha, o Shikamaru tá, ok, acho que nessa situação como um todo a gente se deu bem, né? Enfim, amado, tu volta quando exatamente? O amado tá, é, daqui uns três pra quatro dias eu chego aí em Konoha, tomo aqui num lugar mega gelado, tanto é que é na hora que a gente vê inclusive as novas roupas do Demo da Aida, antifrio, não sei o que, é engraçado que a roupa da Aida, tipo, tá com casacão, só que a perra de fora, minha filha, vai pegar a freagem. Só que aí o Shikamaru vai tá, digamos que não muito satisfeito, tá ligado? Que o amado tá tomando todas essas decisões sozinhos de trazer esses irmãos poderosos para Konoha, tá ligado? Só que o amado vai tá, é, meu filho, com cor de assulta, eu não recomendaria você, sabe, transformar esses irmãos em inimigos de Konoha, né? Melhor eles virarem aliados da vila, não sei o que. Embora o Shikamaru tá querendo saber mais detalhes, o amado tá assim, não, não, eu vou contar tudo quando nós chegar em Konoha, ok? Fica no aguarde. Eles então, né, param de se falar, o telefone é desligado e a Aida vai lembrar o amado, ó, eu só tô acertando toda essa proposta porque você prometeu, né, que você iria me aproximar do Kawaki, lembra? Tanto é que a Aida ainda vai reforçar a ideia de que, ah, e se as coisas não derem certo com o Kawaki entre mim e ele, não sei o que, eu provavelmente irei te matar, então tem essa ameaçazinha aí da Aida. E eu particularmente não acho que o Kawaki vai querer nada com ela, só minhas previsões, mas, whatever, né, cara? A gente então faz um pequeno corte de volta pra Konoha, acabou também a poção de Aida e amado esse capítulo e não sei o que. O Shikamaru vai basicamente chamar geral para uma mega reunião, time 7, Naruto, Kawaki também, JJ e falando, time 7, né, o novo, antigo, tudo. A gente vai ter então o nosso querido Boruto lá na sua casinha, meio que na best, tá ligado? E conforme ele sai ali da sua casa, ele vai ter um momento ali mega emocionante com a sua mãe Rinata, que é bom ver a Rinata ganhando destaque do mangá, né, cara? Mó tempão. Onde a Rinata vai estar assim, meu filho, toda vez que tu sai daquela porta, eu não sei porque eu tenho o pressentimento que às vezes tu não vai voltar a mar, não sei o que. E o Boruto vai estar, não, que isso, eu sou o protagonista, não tem como morrer, não sei o que. Vai ter todo momento entre mãe e filho que vai ser bastante tocante no capítulo como um todo. E aí, conforme o Boruto tá saindo da sua casa, ele então se encontra com o Momoshiki. O Momoshiki, claro, via ali, forma astral, mutilou, com, tá ali só pataza, não, o Boruto, com a mesma ladanha de, ah, olha só, tu com a tua mãe, não sei o que. Logo, logo tu vai perder tudo, moleque, mesmo Momoshiki falando, você vai ter um futuro apocalíptico e não sei o que. Teu é um momento de alegria, vamos pro quito dos infernos, literalmente, mesma coisa, tipo, Jesus, Momoshiki, entendemos, tá bom, vira o disco. E conforme o Boruto tá ali discutindo com o Momoshiki, vai ter esse momento um tanto quanto o constrangedor, tá ligado, da sarada e do Mitsuki, logo atrás do Boruto, vendo ele conversar com o nada. O Boruto fica pé da vida com a discussão que ele teve com o Momoshiki, já parte pro escritório do Naruto e não sei o que. Não demora muito pro Mitsuki passarada achar lá esse encontro, os três tão entrando ali junto e blá blá blá. Nesse capítulo também vamos ter esse momento um tanto quanto o randômico, entre aspas, na qual a Himalaya vai ver ali a sua mãe Rinata mega triste, pá, devido a situação com o Boruto e não sei o que. E aí a Himalaya vai estar assim, ah, mamãe, tu acha uma boa ideia, por exemplo, virar ninja para potencialmente ajudar o mano Boruto ali no campo de batalha, só deixando a Rinata mais preocupada ainda. Uma frasezinha interessante da Himalaya, né, acaba casando um pouco com os eventos atuais do anime do Boruto, então achei interessante. E aí nós chegamos finalmente na porção interessante desse capítulo, envolvendo, claro, o Coldz e o Bug, que chegam lá na dimensão do Diube, do Descaldas e vai ter todo esse monólogo do Coldz onde vai estar assim, ah, a única pessoa que viu essa dimensão até então foi o Sasuke, porém ainda pode mais acessar isso aqui, ups, né. E ele até comenta, não vai demorar muito pro Kawaki e pro Boruto também terem acesso ali junto do espaço-tempo como tudo e provavelmente eles podem até mesmo vir pra essa dimensão a qualquer momento, não sei o que. E o Bug vai estar assim, e o que tu planeja, meu filho? Teus amiguinhos lá te traíram, tu ainda assim, né, tá todo boladão, não sei o que, ele não conseguiu vencer o Daemon e agora, hein. E então, como vocês devem ter visto nas imagens vazadas de ontem, do capítulo 712, blá blá blá, o Coldz vai literalmente dividir, cara, o Descaldas lá do Ishiki em pedacinhos, criando exatamente o mini exército de Diube. E é interessante que cada soldado desse exército tá marcado ali com as garras do Coldz e os caras tá atunados. E aí, o capítulo vai basicamente se encerrar com, digamos que o Coldz apontando esse general, tá ligado, pra esse exército aí dos Diubes, na qual o Coldz vai literalmente colocar um dos seus olhos nessa criatura em específica, através ali do seu juto de espaço-tempo com a marca de garra, é claro, o exército tá pronto e o Coldz tá, né, prontíssimo para a ação, tá doido, e assim o capítulo C encerra e o cap 73 tá pra ser lançado dia 20 de setembro. E esse é basicamente todo o resumo do que vai rolar, assim, de relevante mesmo no capítulo 72 do Boruto. É cedo pra julgar porque o capítulo lança amanhã, aí se eu vou julgá-lo completamente, mas Jumpman parece um capítulo, sabe, mediano, tá ligado, depois de um mês e um diato, eu particularmente esperava, mas esse final com o Coldz, com o seu exército, tá de veras interessante, mas o capítulo como um todo, sabe, tá muita água de salsicha, mas vou dar o meu julgamento final novamente amanhã quando o capítulo lançar, e claro que amanhã vai ter a review do capítulo 72 aqui no canal, nada de perder, ok? O que você achou do sumário do capítulo 72 como um todo, tá hypado para esse capítulo amanhã? Deixe sua opinião bem aqui no comentário, se possível deixe um like também que ajuda no engajamento. é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, e ative também o sininho, para você não perder nenhum vídeo novo de Boruto aqui no canal. Até a próxima, fui!